O Copom manteve a taxa básica de juros da economia em 6,5% ao ano. É o menor nível da história. Vamos a São Paulo conversar com o nosso repórter Dimas Soldi. Olá, Dimas, muito bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia para todo mundo. É isso mesmo, o Conselho Monetário Nacional não alterou a taxa básica de juros da economia pela décima vez consecutiva. A taxa de 6,5% está no menor nível da história. A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial. Em nota, o Copom informou que só deve reduzir os juros após o avanço ou aprovação das reformas. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, avalia que o Banco Central só poderá reduzir a Selic após a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. A entidade cobrou engajamento do governo para mudanças na legislação que reduzam os gastos públicos. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, também entende que a aprovação da reforma da Previdência, com a inclusão de estados e municípios, é condição fundamental para a retomada do crescimento sustentável. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Copom está marcada para o fim de julho. E para manter a economia sob controle, o governo criou há duas décadas o sistema de metas da inflação. A iniciativa foi fundamental para que o país saísse da hiperinflação, que chegou a ultrapassar os 6 mil por cento ao ano entre 1989 e 1990. Saiba mais na reportagem especial de Luana Karen. Preços estáveis, inflação controlada. Quem vai ao mercado hoje não vê grandes variações no preço dos produtos em relação à compra do mês anterior. Os preços estão se mantendo. Mas nem sempre foi assim. José Ribamar tem frescas na memória as recordações da época de inflação descontrolada. O dinheiro desvalorizava da noite para o dia. Amanhã era uma hiperinflação mesmo. Quem costumar virar o mercado no final da década de 1980 e início de 1990 deve ter topado com uma máquina dessa. Em alguns períodos, a remarcação de preços era feita mais de uma vez ao dia. E o barulhinho dela trabalhando virou trilha sonora da época da hiperinflação no Brasil. Se hoje consideramos alto uma inflação de 10% ao ano, na época da hiperinflação, esse índice chegou a ultrapassar os 6 mil por cento ao ano. Pelo menos dois fatores contribuíram para este cenário. A elevação do endividamento externo do Brasil e o agravamento da crise do petróleo. Juros altos com dívida externa já elevada e ainda preço de produto importado caro, tornou o Brasil insolvente no comércio internacional. Para conter a alta descontrolada dos preços, vieram os planos econômicos. Até davam certo no primeiro momento, mas depois desandavam. Era uma forma de reduzir a temperatura alta da economia, mas não resolve o problema, a raiz das causas da inflação. Depois de planos econômicos fracassados, veio o Plano Real em 1994, trazendo a reorganização das contas públicas. Para manter a inflação estável, foi adotado o câmbio fixo, com a moeda nacional atrelada ao dólar. A receita funcionou por cerca de três anos. O nome do jogo é transparência, que traz como resultado credibilidade. Esse é o segredo, é a graça, é a magia do sistema, é essa. Há muitos anos, o José Ribamar não precisa mais se preocupar em estocar comida, nem em casa, nem aqui na padaria. A maquininha de marcação de preço até trabalha aqui, mas só para garantir a informação em todos os produtos. Com a inflação estável, baixa e previsível, a sociedade tem benefícios. A economia cresce e as pessoas podem planejar melhor o futuro. Muitas vezes você estocava produto com medo de faltar. Agora não, você não precisa estocar. Você pode trabalhar com a mercadoria do giro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.